Fala meu povo, estamos aqui no Galo da Madrugada, aqui é o fundo do Galo da Madrugada, né amor? Sim, estamos aqui chegando, ó! Meu jeito, olha quanta gente, tá super lotado, super lotado E assim, não dá nem pra atravessar ali, ó Tá fechado, então não dá nem pra chegar lá no outro lado Que tá bem lotado, tá tendo um show ali na balsa E aí não tem como a gente chegar lá, mas vamos tentar Pra mostrar o Galo melhor pra vocês Essa aqui, hoje é a quarta-feira, dia 7 E foi o dia da subida do Galo, tá? A partir de hoje o Galo tá em pé E é um dos símbolos maiores aqui do bloco Do maior bloco de carnaval do mundo Que é o Galo da Madrugada Minha gente, estamos aqui, ó Na beira do rio Tá super lotado, tá vendo? Já tem bastante gente aqui, ó Observando o Galo da Madrugada em pé, ó lá, ó O Galo O Galo que esse ano traz aí a mensagem da paz, né? Nas penas deles Eu vou tentar mostrar no sábado do Galo da Madrugada A gente vai chegar pertinho dele e vai mostrar Como é que ele tá bem detalhado, né? Ele foi... ele é 90% do Galo Ele foi feito com produtos recicláveis E a pena tem escrito paz em vários idiomas A pluma do rabo E a parte da frente é feita em Renascença Que é um tipo de bordado aqui pernambucano E ele tá grisalho esse ano, né? O Galo tá grisalho E olha a quantidade de gente que tem lá na ponte Do Arte Coelho Hoje é quarta-feira Não é nem o início do carnaval ainda Amanhã... amanhã já é o início do carnaval Então hoje que a subida do Galo já tá desse jeito Imagina a partir de amanhã, né? E aí ali, ó É a balsa Que a grande novidade desse ano É essa balsa que vai acontecer o show de orquestra Durante o Dia do Galo Todos os dias Até a terça-feira de carnaval vai tá rolando Esse... esse tipo de evento aqui nessa balsa Gigante, minha gente Imagina isso aqui no Dia do Galo mesmo Que é o sábado de Zé Pereira E a gente vai tá por aqui, né amor? Gente, se hoje foi a subida E assim, tá lotado A gente tentou ir por lá Pra ver se dá pra passar Sem condições Lotado É Mas não sabe A gente vai mostrar tudo pra vocês Durante a semana também Olha que massa E aí E aí Tchau, tchau. E aí, galera? Gente, vocês viram aí a quantidade de gente que tinha no galo hoje, na quarta-feira. Isso. Não é no galo da madrugada, não. É na estrutura do galo, né? É, que ele subiu hoje, né? E aí o galo ficou de pé, a gente chegou atrasado. O galo já tinha subido, já tava rolando a festa. Então, assim, já tava super lotado ali ao redor do galo. Muita, muita gente. A gente tentou chegar até um pouquinho do galo ali pro lado de trás, né? Mas um lado tava fechado e o outro tava assim, um corredor. Mas tava muita gente. Então a gente não se arriscou a passar. Foi. Aí agora, como a gente não conseguiu filmar muita coisa, né? Inclusive, encontrei um amigo ali de escola que eu nem lembrava direito. Ele tava filmando no drone. Eu fui perguntar se ele poderia ceder as imagens do drone do galo da madrugada que ele filmou. Pra gente colocar aqui no... Pra vocês verem um pouquinho o trechinho de como está o galo da madrugada. Só pra ter um aperitivozinho aí de como tá o galo. Que no sábado do galo a gente vai chegar mais perto e aí vai mostrar com mais detalhes, tá? E agora a gente tá indo lá pro Marco Zero. A gente consegue dar uma paradinha pra mostrar pra vocês como tão preparativo do palco, né? Onde vai ter o show. Tanto no Marco Zero quanto ali no assinal, né? Isso. A gente vai mostrar ali pra vocês como é que tá a estrutura do Recife Antigo, tá? Isso. Simbora passear com a gente, hein, galera? É. Ali, ó, a ponte. Olha lá a decoração da ponte, ó. Princesa Isabel. E nós estamos parados aqui no trânsito da ponte Maurício de Nassau. Que é considerada aí uma das primeiras pontes do Brasil. E esse ano o trânsito tá invertido. Geralmente o trânsito vai... O pessoal vai pro Marco Zero pela ponte Princesa Isabel. E sai do Marco Zero pela ponte Maurício de Nassau. E esse ano tá invertido os sentidos. Você tá chegando pelo Marco Zero pela Maurício de Nassau. E sai lá pela Princesa Isabel. Olha, tem uma roda gigante ali, ó. Onde? Ali. Será que pode ir nela? Ou só é pra mostrar? Ali, ó. A roda 3 lá. Ali, ó. Será que só é feito? Porque você pode brincar nela. A gente vai descobrir. Gente, deixamos o carro ali perto da prefeitura. O cabra cobrou 20 reais. Tem uns que cobram 30, outros que cobram 20. E a gente chegou aqui, ó. Na central do carnaval. Que é a estrutura onde fica bem pertinho aqui, ó. Aqui é o prédio da... Do TSE, né? É. Tribunal Eleitoral ali. E aí aqui a Polícia Federal. E a central do carnaval fica bem aqui. Em frente. E essa estrutura aqui é onde você encontra todo tipo de serviço. Tem também parte de alimentação. E aí eu vou mostrar pra vocês agora. Olha aí, minha gente. Aí aqui na central do carnaval tem hamburgueria, tem crepe, tem espetinho. Tem um bocado de lanchonete aqui. E aqui já vai dar lá na Praça do Arsenal. Que a gente vai seguir na Praça do Arsenal e vai lá pro Marco Zero. Hoje, lembrando que é quarta-feira, dia 7. E já tá nesse nível aqui, ó. Imagine amanhã que é a abertura. Aqui as hamburguerias. Deixa eu mostrar mais aqui, ó. Mônica tá procurando um lugar ali pra gente lanchar. Tem um bocado. Tem essas mesinhas aqui, muito massa, né? Deixa eu mostrar mais coisas aqui, ó. Bem organizado. Essa central do carnaval aqui, ela é bem pensada, viu? Ó aqui, coxinha. Mostra aí o cardápio pra gente ver. Esse é do rei da coxinha. Rei da coxinha, é? É. Doze reais, quinze. Chá do cardápio. Aí, já fica preparado pra você que vai vir curtir o carnaval aqui no Marco Zero. No Recife Antigo. Pera aí uma coxinha pra gente. Tem, né? Vou querer. Aí tem mais aqui, ó. Solvete. Solvete. Já tô vendo que tem uns brinquedos infláveis ali pra criançada. Olha lá. Paramos agora aqui pra comer. Pra comer, né? Eu escolhi minhas coxinhas. Coxinha. E eu escolhi um croissant. E a gente tá aqui, ó. Na central do carnaval, que é... Assim, onde você encontra todo tipo de serviço reunido. Tem parte de serviços ali, direitos humanos e tudo mais. E tem a parte aqui de comida, de bebida. E você pode encontrar tudo aqui na central do carnaval, tá? Começa aqui, já perto da prefeitura. E vai até lá na Praça do Arsenal. E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês o resto da estrutura. Assim, bora. E hoje tá lotado, viu? Não é nem a abertura do carnaval e hoje já tem muita gente. Galera, tô aqui com o secretário de turismo, Antônio Coelho, aqui do Recife. E eu pedi pra ele falar aqui um pouquinho pra vocês. Chamar vocês pra vim conhecer aqui o carnaval do Recife. Pois é, Jefferson. Tô aqui na central do carnaval. A mais forte central da história dos nossos carnavais. Só aqui na arena gastronômica. Teremos mais de 14 operações de restaurante. Temos também a central de serviço muito robustas. Com estação de customização. Caixa. De roupa, né? Exato. Estação de customização de roupa. Com caixa multiplicatória. Secretaria de Defesa da Mulher. Direitos Humanos. Temos também a parte da economia criativa. Com mais de 35 artesãos. Então a gente tem uma central que vai ser uma grande base de apoio para o Fulhão de Recife, Pernambuco e os caduquentes do Brasil. E eu queria parabenizar o senhor prefeito pela estrutura do carnaval. Realmente tá muito bonita, né? E a gente espera que seja um dos melhores carnavais de todos os tempos, né, Jefferson? Será, será. Esse ano a gente tem diversas inovações. Exemplo do dia extra de festa. Temos uma balsa frevo d'água. Acabei de voltar de lá na porta do Ártico. E ainda foi um grande sucesso. Vamos ter aqui algumas outras novidades dos próximos dias. Fiquem atentes. Mas eu tenho certeza que vai ser uma festa que vai enfrentar o coração de todos os brasileiros. E assim, a última pergunta. O prefeito do Recife dá pra lançar o nevôo. E o senhor vai seguir também o nevôo, não? Esse assunto que toca é o prefeito. Tá aí o treino. Valeu. Obrigado, valeu. Bora continuar aqui, ó. Tem até Casa da Macaxeira aqui, ó. Na central do carnaval. E aí a gente já tá chegando aqui na Praça do Assinal, que já tá rolando ali algum show. Olha, tem brinquedos infláveis aqui pra criançada, ó. Olha aí. Eita, que já tá rolando música aqui, ó. E aqui vamos continuar na central, ó. Aqui é a central de serviços. E aqui você encontra a camisinha ali, ó. Camisinha, tudo se liga. Tem uma parte aqui com farmácia. Tem uma parte aqui com farmácia, ok? Isso aqui é o quê? Achados e perdidos. Olha aqui, ó. Quando você perder alguma coisa, já vem aqui pra central. Tem um pessoal das ativações aqui da prefeitura do Recife. E aí vende camisas também, ó. Customizadas já. Olha que camisa linda. Cada uma linda, né? Olha lá, de Chico Sais. Loja da prefeitura. Aí aqui tem caixa eletrônica, ó, minha gente. Caixa 24 horas. Tem guarda municipal. Eita, aqui, ó. Chegamos na Praça do Asenal. Ali já vai direto pra Rua do Bom Jesus, que já tá rolando um bloco ali, ó. Olha lá. Eita, já já a gente vai dar uma olhada ali. Vamos dar uma coreada aqui na central ainda do Carnaval. Vocês viram que é bem grande, né? E aí a central tem até um salãozinho aqui, ó, pra se ajeitar. Olha, amor, quer fazer a entrada? Olha, fica a Recife. Aí, saindo aqui da central, ó. A gente já chega no palco da Praça do Asenal. Esse aqui é o palco da Praça do Asenal. Que tá rolando ensaios, né? Hoje é dia de ensaio, mas mesmo assim o pessoal já considera como show. Aqui, ó. Aqui é a Torre Malakoff. E o palco do Asenal. Fica bem aqui, do lado da Torre Malakoff, né? A praça tá toda enfeitada, ó. Vamos dar uma olhada geral. E ali já tá rolando um bloco. Vamos chegar mais perto ali. Aqui já vai pro Marco Zero, mas já já a gente chega lá. Aqui já vai pro Marco Zero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha nossa, é um dos maiores palcos do carnaval que já teve aqui, viu? Enorme, olha esse palco do Marco Zero. E está tendo um ensaio hoje, acho que vai dar uma olhadinha. Música Música Eu estou impressionado com o tamanho desse palco. Minha gente, amanhã aqui é a abertura do carnaval do Recife, que é na quinta-feira, dia 8, né amor? Dia 8, tem o encontro dos tambores silenciosos, né? 700 pessoas vão tocar aqui no Marco Zero, né? Com o pessoal do Maracatu. Vão ser várias nações de Maracatu juntas. E assim, vai ser muito bonito, viu? Vai ser um batuque forte no coração. E aí amanhã tem a abertura. E a gente também vai acompanhar um pouquinho dessa abertura, que vai ter Olodum também, né amor? Olodum. Vai ter Olodum. E muita gente vai passar. No próximo vídeo eu passo pra vocês a programação completa aqui, beleza? Do Marco Zero. E aí amanhã tem a abertura. E aí amanhã tem a abertura. E aí amanhã tem a abertura. já a partir de hoje, que é quarta-feira, então tem muito turista na cidade. E aí amanhã, a partir de amanhã, isso aqui vai estar lotado, lotado, lotado. E é passando um bloco e chegando o outro. E essa daqui é a famosa Avenida Rio Branco, que todo mundo já conhece, acontece de tudo, acontece de um tudo aqui na Avenida Rio Branco. Então a partir de amanhã vai estar com isso aqui super lotado, até o dia 12 de carnaval vai estar lotado. E a gente vai mostrar para vocês amanhã na abertura, vai mostrar também a sexta-feira e o sábado. E aqui está rolando um bloco, diferente, bloco de clara que eu gosto. Aqui já está rolando um maracatu também. Vamos dar uma olhada aqui no maracatu, bora ver que bloco é esse, Pernambuco, Pernambucártir. E aí E aí E aí E aí E é terminando o bloco e aparecendo outro Surge bloco do nada aqui minha gente Que loucura esse Recife Já tem outro bloco aqui, vê só É muita gente, é muito bloco, é encontro de bloco Aqui tem um bloco, ali tem um bloco Aqui já tem outro bloco vindo Aqui já tem outro bloco Povo, esse foi só o comecinho do nosso vídeo aqui do Carnaval pelo Recife Antigo Isso aqui só foi pra mostrar a estrutura, mas vocês já viram que já estão pegando fogo né amor? Tá pegando fogo, tudo, muita gente, muita gente E olha o que nem começou ainda viu? É, então eu entrevistei aí o secretário de turismo O secretário falou aí com a gente no canal Simbora Passe a Pé A gente vai estar aí durante esses dias de Carnaval A gente vai estar no backstage do Marco Zero Gravando os shows, mostrando tudo pra vocês, beleza? Então vamos simbora Simbora, deixa seu like, não deixa de curtir a gente É isso aí Que vai mostrar muito mais pra vocês E acompanha a gente que a gente vai estar mostrando, postando vários vídeos Inclusive um no Galo da Madrugada né amor? Sim Não sei como é que vai ser Se você ver o vídeo é porque eu voltei com o celular Beleza? Então vamos simbora e vocês vão acompanhar Vai mostrar É, não é não? Se vocês estão vendo o vídeo Se vocês verem o vídeo do Galo da Madrugada é porque eu fui e voltei com o celular Então vamos simbora Que a equipe tá forte Carol vai voltar aí com a gente também pra gravar né amor? Vai voltar Carol, meu irmão vai estar acompanhando a gente também aí no Galo da Madrugada Carol, foi a sensação É, vocês viram o vídeo do Baile Municipal né? Quem não assistiu ainda vai lá ver Foi muito massa Simbora Simbora, até o próximo vídeo Não sou agressivo, não é agressivo, não é agressivo, não é agressivo Amém.